Então bora lá galera, vamos de Packing Open na Champions League né, em busca aqui dos melhores né Começando aqui, Nuno Mendes, lateral ofensivo É, mais do mesmo né, das cartinhas Griezmann aqui, muito interessante, jogador de infiltração Joga de SA, meio atacante, centroavante, ponta direita, ponta esquerda Controle de bola 90, finalização 86, velocidade 78, que isso Aceleração 80, forma física estável, toque duplo, chapéu Chute de primeira, passo de profundidade, cruzamento preciso, volta pra marcar E temos o Olize né, que tá jogando muito, jogador de infiltração também Aí a fechinha do Olize Velocidade 85, aceleração 86, forma física estável também Tá aí, Konate, zagueiro destruidor Konate veio com finalização ali mano, com ímpeto na finalização É louco, vamos ver o ímpeto dele, disputa aérea Aumenta a finalização, cabeceio, salto e contato físico Aí, Konate, vamos ver a ficha dele de zagueiro né É, bem mediana Goleirão Sommer, quem curte aí o goleiro Sommer Aí ó, reflexo 9,3 fora do time hein Deve chegar a 9,6 ali de reflexo Tá aí o Wanderson, brasileiro também joga de lateral Tillemans e o Bob Shalton né, com ímpeto, atacante pivô Finalização 90 meu amigo É, velocidade 85, força do chute 9,1 O ímpeto dele é no chute mesmo É no chute né, o ímpeto ali do Bob Shalton Tá aí Aqui o Wilds também veio com ímpeto Fantasista Controle de bola, drible, finalização e equilíbrio Aí, super sub E aqui Temos o Ratat Jogador de infiltração que joga de lateral esquerda também É isso galera Chega de enrolação, nosso objetivo aqui é o Hendrick Embora lá pro primeiro giro É o Hendrick E nada mais Vamos ver se a gente tem sorte de tirar o Hendrick né O menino Bob Shalton aí É Dubai é? Não, Konaté Zagueirão aí Primeiro com ímpeto Nosso querido Konaté Tá aí ele Zagueiro Vamos lá Próximo girinho Quem será? Brilhou tudo ali hein Deve ser com ímpeto também Quem é? Nuno Mendes E agora meu amigo É o último giro hein Vamos ver É Nem passou Nem passou perto do Bob Shalton Então bora lá Último girinho Vamos ver se a gente tem sorte Vamos ver Vamos ver Deixa aí nos comentários galera Se você conseguiu tirar o Hendrick É E a gente aqui não conseguiu Tiramos aí o Wanderson Brasileiro Então é isso galera Esse foi o Pack Open Espero que você tenha curtido e gostado Nos vemos em um próximo vídeo Até lá galera Valeu E fui E aí